Olá, sou a Olívia Barros, faço parte do time que organiza este curso, intitulado Leitura, Análise e Método, Anton Tcherov e Liev Paul Stoy. No encontro de hoje, trataremos do que é o conto e da complexidade de conceitualização do conto. O escritor brasileiro, Romário de Andrade, começa assim o seu conto vestida de preto. Ele diz, tanto andam agora preocupados em definir o conto, que não sei bem o que vou contar é conto ou não, sei que é verdade. O também escritor brasileiro Machado de Assis, algumas décadas antes, no texto de abertura de sua publicação, Papéis Avulsos, também dizia ser inútil discutir o gênero conto. Ele escreveu, quanto ao gênero deles, não sei que diga que não seja inútil. Por outro lado, o escritor brasileiro exaltava o papel do conto. É que quando você faz um conto, o espírito fica alegre e o tempo escoa-se. O conto da vida acaba sem a gente se dar por isso. Estes comentários desses dois escritores importantes para a literatura brasileira podem ser resumidos assim. Não importa a classificação de conto, crônica, novela ou romance. O que importa é que a literatura seja boa. Mas então, por que vamos gastar nosso tempo discutindo o que é conto? Estudar a estrutura da narrativa, classificar os textos, definir a poética de cada autor, nos ajuda a entender melhor a literatura. A beleza e o poder de sedução dos textos estão relacionados com a maestria do autor. Teorizar, neste caso, significa penetrar na oficina do escritor e tentar descobrir os segredos da sua arte. Ao longo do tempo, os estudiosos da literatura e os próprios escritores têm tentado definir e explicar o conto. É consenso que o conto, ao lado do romance e da novela, é uma forma do gênero prosa. O crítico literário Márcio de Moisés, em seu livro A Criação Literária, apresenta um panorama histórico do uso do termo conto na literatura. Na Idade Média, a palavra conto significava enumeração de objetos e foi gradualmente adquirindo o significado de descrição de acontecimentos, relato, relato de coisas verdadeiras e ainda de narrativa. É no século XVI que a palavra assume uma conotação mais especificamente literária, na época em que surge o primeiro contista de língua portuguesa, de acordo com a definição moderna de conto, Gonçalo Fernandes Trancoso, autor dos Contos e Histórias de Proveito e Exemplo, de 1575. Até o século XVIII, porém, o termo conto ainda se confundia com novela e romance, além de ser às vezes usado em tom pejorativo. Mesmo no século XIX, ainda utilizava-se conto em sentido genérico para se referir a uma narrativa. Durante o romantismo, a palavra tinha uma conotação de narrativa fantástica, popular, inverossímil e os autores românticos normalmente não classificavam seus escritos como os contos, e sim como lendas, novelas, histórias, episódios ou baladas. Um exemplo disso é o livro Lendas e Narrativas, de Alexandre Aculano. Com o advento do realismo, no século XIX, o conto literário surge, por fim, como um tipo definido de prosa de ficção, apesar de ocorrerem mudanças em sua definição até hoje. Em outro livro de Moisés, Dicionário Breve de Termos Literários, o conto é definido como um relato fictício, breve e conciso, que conta com poucos personagens e uma concentração de espaço e de tempo. Afirma-se que o conto é narrativa muito eficaz de comunicação, já que a intenção principal do autor fica clara devido à estrutura concisa do texto. Chama também a atenção o caráter ético, o exemplar que o conto, às vezes, ainda hoje, possui devido às suas origens populares e míticas. Os contos populares ou tradicionais seriam narrativas anônimas, situadas no passado distante, iniciadas geralmente por era uma vez, e que estão muito presentes na cultura, tendo surgido nos primórdios da nacionalidade. Para o crítico literário Alfredo Bose, a forma conto, se comparada à novela e ao romance, condensa e potencializa no seu espaço todas as possibilidades de ficção. Bom, com base nessas definições e nas leituras complementares propostas, compreendendo-as e problematizando-as, daremos continuidade ao nosso curso sobre a literatura de Tolstoi e Scherhoff. Bons estudos!